Quando ainda vivo, Archer queria salvar todas as pessoas do mundo, todos que seus olhos podiam ver. Sua ambição era tão grande que ele queria se tornar um espírito heróico, para continuar salvando as pessoas mesmo depois de morto. Por isso, Emiya fez um pacto com o mundo, Arayashiki. Com esse pacto feito, ele seguiu para a guerra para achar um meio de pará-la. Mas Emiya foi injustiçado e a acusaram. Sendo executado e morto durante a guerra, Emiya pensou que finalmente poderia se tornar um espírito heróico, mas isso não ocorreu. Agora ele precisava matar as pessoas para salvar a humanidade. Segundo o próprio Emiya, para salvar as pessoas, quantas vezes eu tive que pisar em cima dos sonhos das outras? Quantas pessoas eu deixei morrer para salvar só as pessoas na minha frente? Continuei pensando em coisas como, esta será a última vez, desta vez não vou deixar ninguém triste, mas isso nunca acabava. Para salvar um país, eu tive que matar tantas pessoas, que acabou se tornando algo rotineiro para mim. Isso é o que você pode chamar de... herói? Emiya foi forçado a matar mais pessoas do que ele havia salvado, e após ver a verdadeira forma da humanidade e ser obrigado a se opor. A seus ideais, ele começou a negar sua própria existência e sonho. A sua única esperança sendo em poder voltar no tempo e matar Emiya Shiro, a sua versão do passado, criando um paradoxo que eliminaria sua existência por completo. Na rota original de Fate, Archer não consegue matar Shiro, mas acaba dando conselhos para o rapaz que usasse seu poder. Em Limited Blade Works, Archer consegue se desfazer do pacto com Tozaka e revelar sua vontade de participar da guerra pelo cálice sagrado. Mas Shiro deste universo mostrou a Archer que ele podia mudar seu futuro e evitar a tragédia que ele passou. Finalmente em Revencil, Archer desiste de matar Shiro ao perguntar o que ele faria com o matou Sakura. Shiro responde que prefere desistir de seu sonho para salvar a mulher que ama. Ao ouvir isso, Archer decide ajudar Shiro a salvar Sakura.